Olá, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre incubadoras? Primeira coisa, por que uma criança precisa de uma incubadora? Nós temos uma capacidade de gerar calor e regular o calor do corpo também. Ou seja, dentro da mãe a gente precisa fazer tanto isso porque a mãe já gera calor para a gente. Nós estamos em um ambiente seguro, maravilhoso dentro da nossa mãe. Quando saímos ao ambiente externo, nosso sistema automático entra em ação e fala Bom, agora eu tenho que me cuidar. Ele vai gerar calor e vai fazer uma coisa mais importante que é gerenciar o calor. Ou seja, vai manter a temperatura perto de 36,5, 37 graus. Ou seja, nessa parte ele vai fazer da seguinte maneira. Vai gerar energia, vai gerar calor para aquecer as pessoas, a criança e nós adultos também. De maneira a manter a temperatura. E se por acaso a temperatura externa estiver maior, ele vai fazer um mecanismo para esfriar a temperatura do corpo. Ou seja, vai diminuir a energia gerada para o calor. E em último caso vai fazer com que a água do corpo saia para fora para refrescar a parte de fora, que é o suor. E assim por diante. Bom, isso foi para identificar a necessidade do calor para o ser humano. Para manter a temperatura, para fazer as funções corporais trabalharem normalmente e assim por diante. Quando uma criança é prematura ou nasce com uma deficiência nessa parte que precisa ser trabalhada ainda, não é que ela é deficiente, assim, ainda vai desenvolver, ela precisa ficar na incubadora. As pessoas têm ideia de que a incubadora é um equipamento para aquecer a criança. Na realidade, a criança já gera calor. O que acontece é que ela perde o calor muito fácil. Ela não consegue gerenciar o calor, não consegue segurar o calor dentro dela. A incubadora, então, visa fazer um sistema que seja igual ao que ela ficava dentro da mãe. As incubadoras, antigamente, só tinham o controle de temperatura da incubadora. Então, a criança ficava na incubadora e a médica colocava lá uma temperatura de 34, 35 graus. E de vez em quando ia lá com o termômetro e ficava medindo para ver se a criança estava aquecendo ou não. Depois foi criado um sensor de temperatura eletrônico para medir a temperatura da criança. Isso foi muito bom porque assim agora você tem a informação precisa de quando está a criança. A operação e funcionamento da incubadora é bastante simples. A maioria das incubadoras saem de fábrica ajustada para 34 graus na temperatura do ar. Já há muitos anos as incubadoras têm outra maneira de controlar, que é a maneira de controlar pela temperatura da criança. Mas vamos por partes. Primeiro, quando você liga a incubadora, ela não sabe quanto é que está a temperatura da criança e quanto vai ser. Então, ela vai sugerir um valor de aquecimento de 34 graus, vai aquecer e vai manter a temperatura de 34 graus. O procedimento correto seria chegar, colocar a criança dentro da incubadora, colocar o sensor de temperatura na criança, que vai indicar qual a temperatura que a criança está. E em cima disso, o terapeuta, o médico, a enfermeira vai colocar a temperatura do ar de 34 para 35, 36 e assim por diante, para aquecer mais a criança se for necessário. Ou vai diminuir se a criança já está gerando calor, por exemplo, ela pode estar gerando calor e mantendo a temperatura dela em 35. Então, talvez, 34 graus não seja muito pouco, pode ser que já aqueça demais a criança e faça com que ela atinja uma temperatura maior, febril. Então, você pode, talvez, colocar 32 graus, por exemplo, e assim por diante. Quem vai te dar essa indicação é o sensor de temperatura da criança. Portanto, é muito importante a localização do sensor. Muita gente tem a informação de colocar o sensor na região da barriga. Alguns falam para colocar na região do fígado. O interessante é que ela fique na região abdominal, né? E o sensor de temperatura, não sei se vocês já conhecem, ele é assim, ó. Ele tem um lado metálico, que é o que vai em contato com o paciente, e um lado plástico, para evitar que a temperatura do ar possa interagir com o sensor e fazer com que esse sensor meça a temperatura errada, pegando uma parte entre o ar e a criança. Então, dessa maneira, a parte de fora está isolada e a temperatura é só medida pela criança aqui. Alguns hospitais utilizam um adesivo metálico, metalizado, que é colocado por sobre o sensor, de maneira que ele fique grudado na criança. E a parte de cima reflete o calor, mantendo a temperatura sempre na medida aqui. Isto aqui, eu considero a coisa mais importante da incubadora, que é quem me dá a informação da temperatura da criança. É em cima disso que eu vou trabalhar. A posição dele é colocada na região abdominal, onde tem mais gordura, mais massa e tal. Voltado para a pele, e por favor, não utilize esparadrapo. Porque ele fica firme para ser colocado, mas quando você tira, imagina a dor que você causa naquele ser humano maravilhosozinho pequenininho que está lá. Utilize um esparadrapo antialérgico, um micropore, o que for, para colocar. Algumas pessoas colocam na fralda. Eu não recomendo, mas eu não sou médico para dizer. Mas a fralda tem um problema também. Se a criança faz xixi, urina, a temperatura ali pode subir rapidamente e pode dar uma informação errada de temperatura. Já houve casos documentados de crianças que já desenvolveram o sistema de controle de temperatura, ou o gerenciamento de temperatura, como eu falei, e colocados a 34 graus, o que acontece? Ela já não precisa de uma atmosfera tão quente de temperatura, aí acontece que a temperatura dela começa a elevar. Porque eu estou dando mais energia para ela, mais energia. Isso pode causar, isso não é difícil de ver, mas é uma coisa assim, não é que vai acontecer toda hora não, mas pode acontecer. De dar uma informação de que a criança está febril e não está. Se o sensor estiver colocado corretamente, ele vai dar a indicação da temperatura da criança e um procedimento interessante é o seguinte, o médico abaixar a temperatura de 34 graus para 32 e observar, em pouco tempo, se a temperatura da criança manter 38, 37,5, alguma coisa assim, ela está febril. Se a temperatura baixar para 36, é que o ar estava muito alto para a criança. A incubadora, ela tem dois modos de operação. Ela tem o modo ar, que ele controla o ar que está na criança, e assim por diante, como esse é o exemplo que eu dei agora. E tem o modo pele, ou seja, com o sensor corretamente coletado na criança, a informação dos sensores, eu posso dizer para a incubadora, eu quero que essa criança fique com 36,1 graus de temperatura. A incubadora, então, sabendo a temperatura da criança, vai aquecer ou diminuir, de maneira que a temperatura da criança fique em 36,1 ou 36,2, e o que o médico vai ajustar. O que a gente costuma fazer é o seguinte, todo o gerenciamento de temperatura da incubadora é uma máquina, ela não sabe como trabalhar. Então, se você liga ela, agora, e põe a criança dentro, ela vai começar fria e vai ligar a potência no máximo para chegar a 34 graus. Então, o ideal é que ela fique já pré-aquecida, a criança é colocada naquela atmosfera, o que acontece? Você monitorando a temperatura da criança, você pode gerenciar o ar para que a temperatura da criança se aproxime aos 36,1, e aí você muda para o modo pele, e a incubadora vai manter essa temperatura. Tudo isso é feito em passos de meio em meio grau, para evitar choque térmico na criança. Então, o que acontece? Nessas variações, você vai ter que interagir com a incubadora duas, três, quatro vezes, para atingir a temperatura ideal, para passar para o modo pele. Isso é importante porque qualquer variação alta de temperatura pode causar transtorno na criança. Então, dessa maneira, a gente faz com que as variações de temperatura na incubadora sejam agradáveis à criança, não sejam tão bruscas, e chegamos a um ponto em que a incubadora se autocontrola com uma potência muito baixa de trabalho. Isso faz com que, além de você ter um cuidado melhor com o paciente, um gasto menor de energia. Uma outra particularidade das incubadoras, hoje, é que muitas têm uma segunda parede, chamada parede dupla, que é como se fosse duas partes. A parte de fora e a parte de dentro. Isso faz com que haja um isolamento térmico, fica com uma comada de ar parada aqui. O que ocorrer de variação fora da incubadora não atinge diretamente a cúpula da incubadora. Então, a temperatura da incubadora fica mais tempo estável, mesmo que haja variações de temperatura fora da incubadora. A incubadora tem um filtro para a entrada de ar, porque ela puxa o ar ambiente através de um filtro, é aquecido e mandado para circular na cúpula. Esse filtro é para ser trocado periodicamente. Os fabricantes indicam que sejam trocados a cada três meses, mas é bom fazer uma inspeção visual a cada semana, porque existem locais com muita poluição que o filtro fica sujo com menos tempo. Então, depende muito do seu local de trabalho, do ambiente que você está, na cidade que você está, onde está a situação. O que acontece se o filtro entupir? O ar novo entra na incubadora, é aquecido e jogado na cúpula. Se aquele filtro ficar entupido, o ar da cúpula vai se circular, o mesmo ar, então o gás carbônico vai aumentar dentro da cúpula e vai precisar de mais oxigênio e outras coisas para compensar a respiração da criança. Por isso que é interessante observar sempre o filtro, uma inspeção visual, a gente vê, porque geralmente ele é branco ou cor de rosa, depende do fabricante. Se ele estiver escurecido, ele já está saturando. Então, você já faz a troca e faz uma tabelinha dizendo qual é a periodicidade de troca, se é semanal, se é quinzenal, se é cada mês, dois meses, três meses, depende do seu ambiente externo. A incubadora fica também ligada, porque assim, quando você faz a higienização da incubadora entre um paciente e outro e você liga, ela já cria uma atmosfera pré-aquecida e o ar fica saindo pelas frestas das portinholas e assim por diante, para que evite a entrada de bactérias, ou seja, se a incubadora fica limpa e parada, o ar que está dentro dela pode criar bactérias e quando você vai botar a criança, ela já tem um ambiente lá com algumas bactérias. Já com a incubadora ligada, o ar pré-aquecido e saindo pelas frestas evita a entrada de forças externas dentro da incubadora. O que mais eu posso falar sobre a incubadora é? São dois tipos de incubadora, a incubadora fixa, que é a estacionária, que as pessoas chamam de incubadora de transporte, que é a mesma coisa, só que ela é mais compacta e tem uma bateria, para você poder levar a criança, por exemplo, de um hospital para um outro que tem uma UTI, alguma coisa assim, o transporte de um recém-nascido. O cuidado que a gente tem que ter com a incubadora é o seguinte, metade da incubadora é a cúpula, geralmente é a feteria acrílica e tudo, e se você limpar com álcool, vai trincar todo o acrílico, então o ideal é você limpar com água e sabão, com clorexidina, existe alguns produtos, eu não vou fazer propaganda aqui, um que eu conheço chama Incidin, ele pode ser usado para fazer limpeza da parte acrílica, e ele também é um desinfetante, o cuidado também com o berço lá embaixo, o colchão, pode ser limpo com álcool, a incubadora em si, algumas incubadoras ainda tem aquele módulo de controle, aquele que você puxa para fora, para fazer a sepsia, geralmente quando tem esse módulo, a empresa também fornece uma banheirinha, para você poder fazer a limpeza do módulo, cada manual de usuário tem a maneira, como fazer essa limpeza, tudo, e muitas das incubadoras, quando você abre, levanta a cúpula e tira o colchão, o berço, tem aquela bandeja, você remove a bandeja, você tem acesso a parte de baixo da incubadora, que o pessoal chama de banheira, ou de base, ou módulo geral, e ali você também tem que fazer uma sepsia, pode ser feito com álcool, a incubadora, por ser um equipamento que gera temperatura, ela tem um sistema de proteção, que desliga o aquecimento, se houver um sobreaquecimento, alguma coisa assim, mas de qualquer forma, se você tiver, como uma criança na incubadora, e houver um sobreaquecimento, e cortar o aquecimento, não desliga a incubadora, porque se você desliga a incubadora, ela fica presa dentro da criança, se você tiver uma outra incubadora, para colocar a criança, você pode mudar a criança, mas se você não tiver, a incubadora tem uma gavetinha de gelo, que é justamente para esses casos, você pega aquela gavetinha, coloca gelo, e coloca essa gavetinha de volta, o que acontece, o ar circulando, vai passar pelo gelo, vai esfriar, e vai esfriar o ar da cúpula, trazendo a temperatura da criança, gradualmente para baixo, então tudo é feito, para proteger a criança, existe um sistema, de oxigênio, algumas incubadoras, que você faz, geralmente o pessoal coloca, um tubinho de oxigênio, na cúpula, para fazer, aumentar a oxigenação da criança, existe alguns sistemas, que fazem, é que o oxigênio, passe pela incubadora, aí ele, ele entra dentro do ar, é aquecido junto com o ar, e vai para a incubadora, algumas pessoas, fazem a utilização do halo, um chamam de hood, que é capacete, capuz em inglês, outro chamam de capacete, dentro da incubadora, para concentrar o oxigênio, na criança, a incubadora, tem algumas portinhas, portinholas, duas na frente, duas atrás, que é para você fazer, o manuseio da criança, antigamente, era dividido, em incubador de cuidados intensivos, incubador convencional, que era a que tinha, a cúpula fechada, e a cuidados intensivos, aquela que abre, a parte da frente, hoje todas elas, abrem a parte da frente, então todas elas, você tem um cuidado, se você precisar, colocar a criança, na incubadora, talvez você não precise, nem abrir, a incubadora toda, você abre só a portinha, da frente, e coloca, a incubadora, eu estou colocando aqui, algumas figuras, enquanto falo, porque aí, vocês vão entendendo, mais ou menos, o que é, o que eu estou falando, na incubadora convencional, e assim por diante, a preocupação, que a gente tem, com a incubadora, é sempre, a seguinte, é não deixar, a incubadora, sozinha, então de vez em quando, você vai lá, verifica a temperatura, qualquer diferença, avisa, quem está acima, avisa o terapeuta, médico, enfermeira, quem que seja, porque ali, vocês podem tomar, uma atitude na hora, e resolver a situação, antes que chegue, a um caso mais, mais profundo, mais grave, certo, por enquanto, é o que eu me lembro, de incubadoras, mas tem muito mais informações, como radiotransparência, Trendenburg, e outras coisas, na incubadora, que, é, eu vou preparar, e deixar, num, num outro vídeo, no link, aqui do YouTube, eu vou deixar, um link, para vocês baixarem, um PDF, que eu, que eu fiz, que é assim, que tem esses passos, por exemplo, o que é, para a equipe de enfermagem, fazer, e o que é, para a equipe médica, fazer, é uma folha só, e fica fácil, todo esse, um monte de coisa, que eu falei, fica fácil, lendo ali, a pessoa entender, o que cabe, a mim, técnico de enfermagem, o que cabe, a mim, enfermeiro, o que cabe, a mim, médico, certo, porque cada um, tem uma função específica, no equipamento, né, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau,